E agora, o Boa Tarde Amigo de Aloysio Barbosa Há essa dúvida, se nós efetivamente somos a semelhança de Deus Todos nós somos iguais, sim É só uma questão de crer Para você, minha linda pessoa, seja você quem for E esteja onde estiver, igualmente, um Boa Tarde 14 e 11 Poupa ganha sua nova conquista de vida A prêmio em dobro para você Com o selo duplo, Poupa ganha está ainda melhor Mais vantagens vai lhe oferecer Com o prêmio acumulável a gente se diverte concorrendo a prêmios geniais Automóvel em dobro e mais de 50 mil reais De novo, tudo novo, Poupa ganha a cartela da sorte que a gente sempre quis Veio pra fazer você feliz Poupa ganha, vou comprar E ajudar a sorte a me ajudar Poupa ganha, já realizou Sonhos de quem na sorte acreditou Leia a coluna Tiro Livre de Paulo Garam O Destemido Diariamente em Tribuna do Ceará O diário que o povo lê É no Parque Recreio Que a vida tem sabor Muito espaço, muito verde O churrasco da cidade Parque Recreio O ambiente mais gostoso Encontrar os amigos, reunir a família Tratar de negócios Parque Recreio Casa Bezerra Quatro endereços Lojas confortáveis Onde você encontra produtos de primeira qualidade E preços promocionais Na sua nova loja Entre o Jardim Guanabara E a Barra do Ceará Hortifo de lejeiros Cereais Laticínios Enlatados Embutidos Bebidas Produtos de higiene E limpeza em geral Casa Bezerra 40 anos da prática do bom atendimento Eu falei Casa Bezerra O endereço certo da sua economia Atenção para as ofertas de empregos dos classificados 2000 Ligue 900 2019 1,95 por minuto Cadastramos pessoas para todas as áreas Se você está desempregado Ligue agora 900 2019 Temos convênios com várias empresas E fazemos encaminhamento imediato Ligue 900 2019 E comprove 900 2019 E comprove 900 2019 Esta é a sua emissora A M Cidade 860 Kilohertz Aloysio Barbosa Em Alto Astral Estamos começando um programa que é feito exclusivamente para você Como é bom estar contigo Tchau